É diferente de uma ação que você faz num domingo de manhã, tá, numa ação de solidariedade, tá, e o Goiás ele vinha sendo tocado assim, tá, e penso que com uma diretoria profissional que tem o único e exclusivo e muito difícil trabalho de gerir um clube como o Goiás, ele tem que pensar naquilo 24 horas por dia ou pelo menos, né, as 8 horas de trabalho, vamos colocar assim, semanalmente, e eu não via isso, tá, sendo bem sincero, nas últimas gestões. Com o Lucas André, há o pensamento também em renovações contratuais e duas notícias segundo informações do Periquito Risado, um abraço aí para o Iago, ele afirmou o seguinte, que a diretoria do Goiás já tem uma renovação encaminhada, tanto com o Dieguinho, quanto também com o volante Juninho, duas peças importantes que só tem contratos no Goiás até dezembro desta temporada de 2024. Ainda não há um acordo certo, há assinatura de contrato, mas está próximo de um desfecho positivo. Estou gravando esse vídeo ainda na manhã da quinta-feira, provavelmente até o final de semana a gente já deve ter uma confirmação, até domingo, segunda-feira, sobre esta prorrogação contratual, e que bom que isso aconteça agora. O Goiás, quando ele era mais precoce para renovar contratos de jogadores visando, né, o ano que vem, ao ano seguinte, era, tipo assim, em setembro, outubro, né, ainda estamos em maio, o Goiás ainda nem engatou de vez, vamos colocar assim, na Série B do Campeonato Brasileiro, mas já tem bons jogadores e isso é claro para todo mundo, né, jogadores jovens que já se identificam com a torcida, com a cidade, isso você tem que fazer, tá, buscar essas renovações contratuais e penso que o Lucas Andrino vai muito bem, tá, quando pensa assim. O Brenner Kulano é um jogador também que já renovou o seu contrato até o final do ano que vem, o zagueiro Antony também com vínculo até o final de 2026, tá. O Juninho e o Dieguinho, acertando esses contratos com o Goiás, deverão ter vínculo os dois, tá, pelo menos, tá, pelo menos até dezembro de 2026, não seria um contrato apenas de um ano. Essa diretoria atual do Goiás, ela trabalha com a possibilidade de não ter que ficar renovando o contrato muito rápido, por que que eu digo isso? Porque, por exemplo, se você renova o contrato do Juninho até o final do ano que vem, beleza, você dá uma garantia aí para o jogador e para o clube. Só que em maio do ano que vem, você já vai estar desesperado de novo, porque se não renova com o Juninho, ele pode sair de graça, tá, assinando um pré-contrato a partir da metade do ano. Então, fazendo um contrato de dois anos, há uma garantia maior para os dois lados. Além desses dois jogadores, quem que eu, sendo diretor de futebol do Goiás, né, aconselharia aí, por exemplo, uma renovação? O atacante Paulo Baia, 24 anos de idade, Goiás precisa comprar esse jogador, não é craque, não é um jogador pronto, não será um novo Neymar, tá, no futebol brasileiro, mas é um jogador que ajuda muito o Goiás e pode, sim, até mesmo ser negociado com uma compensação financeira bem vantajosa nas próximas temporadas. Eu ainda renovaria com o Paulo Baia e com o zagueiro Ian Souto. Pô, Guilherme, mas o Ian Souto, olha, a temporada dele é boa, tá, se você pegar em termos de desempenho, o Ian Souto teve uma grande evolução e só tem 22 anos de idade ainda, né, o Ian Souto jogando desse jeito, ano após ano, daqui duas temporadas o Ian Souto tá um zagueirão completo, tá, tá um zagueirão completo. 2, 3 anos, um cara com 25 anos, com a bola, por exemplo, né, do Lucas Alter, pô, quem não quer, numa série A de campeonato brasileiro, tá, então, eu renovaria com o Ian Souto, um jogador que já foi procurado por outros clubes, até mesmo do exterior, mas só tem contrato no Goiás até dezembro, ou seja, a partir do dia 1º de junho, já pode assinar, em julho, pode assinar um pré-contrato.